No lançamento do selo Unicef em Teresina, o representante das Nações Unidas para a Infância explicou aos prefeitos a importância do reconhecimento internacional por ações desenvolvidas nos municípios no apoio às crianças e adolescentes. Um grande processo de acompanhamento e avaliação de políticas públicas na área da infância e da adolescência. Durante quatro anos, o Unicef acompanha em cada município do Piauí indicadores nas áreas de educação, saúde e assistência social e incentiva os municípios a desenvolverem pelo menos 27 ações que são importantes para a garantia dos direitos das crianças nos seus municípios. Para a Associação Piauiense de Municípios, o selo Unicef ajuda a mudar indicadores relacionados ao desenvolvimento social. Melhora a questão da organização do município. A gente se volta mais para essa política da criança e da adolescente, a questão da acessibilidade, a questão da inclusão, humaniza mais a gestão. Então, é um programa, é um projeto que você faz sem aumentar as despesas. Você faz com o que já tem e você melhora a sua gestão, fica mais organizado. Então, com certeza, nós apoiamos o meu município. Esse ano já é o quarto ano que participo nessa etapa agora. E, com certeza, nós estamos entusiastas desse programa. E a cada ano, os municípios piauienses avançam em qualidade de participação no concurso selo Unicef. Quando eu assumi, a educação de Santa Cruz era o IDEP mais ruim da história do Brasil. Então, nós precisávamos melhorar, melhorar na área da educação, da saúde, da juventude. E nós continuamos fazendo esse grande trabalho. E, para mim, foi a maior surpresa quando eu recebi o comunicado que tinha sido aprovado, que ia ganhar o selo Unicef. Então, para mim, foi uma alegria tão grande, quando eu estive em Brasília, recebendo, porque foi uma emoção muito grande. E tornei-me inscrever novamente. E, com a ajuda do meu grande Deus, a ajuda do secretário de Saúde, da assistência social, da educação, com certeza nós vamos conseguir ser campeão novamente. Eu acho que é uma boa iniciativa, no sentido de reconhecer essas iniciativas. Elas acontecem muito pontuais em secretarias e precisa ter uma articulação. Eu acho que a grande vantagem do selo é na questão da gestão desses recursos, desses esforços. E, quando você faz uma gestão articulada, quando você consegue integrar intersetorialmente as secretarias, as várias ações do município, você ganha a população, ganha o município, até em termos de recursos, porque você não sobrepõe ações e você tem condições de melhorar. Então, eu acho que é um reconhecimento importante do selo Unicef. O município de Bom Jesus se credencia a buscá-lo. É um momento de fortalecimento das políticas públicas, de garantir de direito à população, tanto da saúde, como da educação, como do desenvolvimento social. Então, é muito importante que essas políticas se interajam, que elas andam juntas, que elas possam realmente atender com qualidade a população, principalmente as crianças e os adolescentes. E a gente fica muito feliz de poder estar participando dessa edição, de mais uma edição que Parnaíba já participou anteriormente. E a gente só consegue aumentar os indicadores com relação à saúde, com relação à escola, com relação aos atendimentos da assistência. Então, todo município ganha. É o município todo que cresce junto com as crianças e os seus adolescentes, se eles forem bem cuidados, se eles forem bem atendidos. Esta é a luta para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. A Unicef tem sido um grande parceiro em todo o planeta na defesa dos direitos das crianças. Aqui no Brasil tem feito um trabalho fantástico. E no Nordeste é especial. Então, o selo Unicef em relação à criança, ele é um desejo de todos os prefeitos do Estado do Piauí. Exatamente por isso que nós estamos vendo esse auditório absolutamente lotado. Prefeitos, secretários de assistência social, secretários de educação, secretários de saúde, todos buscando se integrar a este projeto da Unicef, que significa compromisso com o futuro da nossa cidade e do nosso Estado do Piauí.